Estou aqui na noite desta quinta-feira, dia 2 de setembro de 2021, aqui na L1220, em povoado Canaã, zona de Irapiraca-Lagoas, onde um casal estava em uma motocicleta e bateu em uma raposa. Ele estava em sentido, foi a miúda. Aí, informações de que ele estava na motocicleta e a raposa passou na frente e ele se desequilibrou da moto e caiu os dois na pista. O rapaz sofreu escureações, a mulher do rapaz está grávida de um mês e o senhor era o SAMU, e agora vamos socorrer as duas vítimas para o hospital de emergência. A raposa está aqui no lado da rodovia, como você pode ver nas imagens aí, ela é caída, ainda está respirando a raposa. E você pode ver aí também o pessoal do SAMU socorrendo as vítimas para o hospital de emergência.